Impedimento de ombro? Pênalti sem contato? Bom dia, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, aqui é a custódia flamenguista sem papas na língua. Bom dia, trazendo pra vocês informações importantíssimas do nosso amado e querido Mengão, além de falar que graças a Deus está tudo bem com o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio, não foi nada tão grave, precisa de um tempo de recuperação, mas a gente confia no nosso departamento médico. Flamengo que na noite de ontem emitiu uma nota dizendo que iria notificar a Comembol hoje sobre os eventos ocorridos lá em Quito, né, diante do Independente Del Valle. Só que a Comembol se antecipou, né, e publicou o vídeo da conversa do VAR com o árbitro. E, pra nossa surpresa, né, o impedimento foi do ombro, que eles viram o impedimento no ombro, né, qualquer um que vê a imagem percebe que não tem lógica isso. E o vídeo que eu mostrei agora aí, no início, mostra que o Rafinha não encosta no atacante do Independente Del Valle. Mas, como quem decide são eles, não há punição pra eles, fazem o que querem, né, é uma vergonha. E, pra piorar, ainda escala um árbitro do jogo Flamengo-Emelec, né, 2x0-Emelec, onde o Diego teve uma fratura, né, teve a perna fraturada e o árbitro nem expulsou o jogador. Mas, espero que ele venha a apitar, já ciente de tudo, com toda certeza ele tá ciente de tudo que ele fez de errado lá contra o Emelec. Então, espero que ele venha aqui e faça o papel dele, apitar honestamente, porque dentro do campo o Flamengo resolve. Trazer uma notícia, essa eu tenho que ler, né, o presidente do Santos, José Carlos Pérez, participou de um evento na Federação Paulista, gente, o cara tá na Federação Paulista e não esquece o Flamengo. Nesta quinta-feira, foi ontem, no qual criticou a forma com que o Flamengo vem se reforçando nas últimas temporadas. Além de salientar que a estratégia do rubro-negro em contratar diversos jogadores para uma mesma posição, causa desequilíbrio. Pérez também criticou o alto salário no futebol brasileiro, no Flamengo, durante o encontro na Federação Paulista de Futebol. Causa o desequilíbrio total, é uma política deles, devem saber onde estão pisando. É controlar um reino de vaidades, são três jogadores do mesmo nível, na mesma posição. Imagine como gerenciar esses três, disse o presidente Santista antes de completar. Futebol é alto rendimento, disputa por posições. No caso do Santos, isso a gente nunca vai fazer. É loucura de pagar um salário de um milhão. É um risco pagar um salário de Europa. É um brincalhão, né? É um brincalhão. Se o Santos tivesse tido uma gestão correta, onde proporcionasse patrocínios e recursos de sócio-torcedor, de cota de TV, de público em estádio, tu acha que não contrataria? É muita hipocrisia, né? É um falso moralismozinho. Ou seja, resumindo, inveja. Inveja, como tem acontecido com vários outros dirigentes, jornalistas, enfim. Falando do Mr. Jorge Jesus, tem pessoas publicando aí, jornalistas, que o Mr. pediu 33 milhões. Eu, mais uma vez, venho ratificar que o valor não é, não são cifras de 33 milhões de reais, e sim algo em torno de 24 milhões. Mas o salário do Mr. ficará entre 2 milhões e 2 milhões e 200, tá? Até dezembro de 2021, a princípio, é o contrato que o Mr. irá assinar com o Flamengo. Então, não tem essa exorbitância toda de salário de quase 3 milhões, que estão falando o que ele está pedindo. Não existe nada disso, até porque esse salário já foi definido no final do ano, após o vice-campeonato mundial. Então, não tem o que criar em cima disso, inventar, pra tentar. Porque tem parte da torcida já dizendo que não é pra contratar, não é pra renovar. É pra deixar o Mr. sair. Deixa o Mr. sair, contrata o Valentim. De brincadeira, né, gente? Então, pelo amor de Deus, vamos abrir a mente, vamos dar ouvidos às coisas sérias. E não ficções, e não ilusões, mentiras, né? Enfim. Valeu? Saudações, irmão Negras, um beijo no coração de todos. Estamos juntando a sair, lembrando que hoje, às 20 horas, live aqui no canal Flamenguista Sem Papa na Língua. Senta o dedo nesse like. Custódio, meu irmão. Flamenguista Sem Papa na Língua, é isso? É isso aí, meu velho. Grande abraço, tudo de bom pra você. Sucesso aí no canal. Um abraço na nação rubro-negra também. Tamo junto, meu amigo. Um abraço nos vascaínos, nos botafoguenses, nos fluminenses. Tamo tudo junto aí. Valeu? Grande abraço, meu irmão.